Então, a gente está fazendo aqui a cristaloterapia e o reiki, coloquei o ilíbe, o laser intravascular, estamos tratando aqui a questão emocional da Atena, principalmente de ansiedade de separação, medo, enfim. Iremos tratar também depois com homeopatia floral, mas primeiramente estamos dando um estímulo com a acupuntura, com as terapias vibracionais e com o laser. Tanto o ilíbe, quanto também aqui, ativando o ponto do pericárdio e do pulmão. Lembra que eu falei que pulmão tem a ver com aquela questão de tristeza, depressão, e o pericárdio são essas questões do coração e de ansiedade de separação e tudo mais, ok? Estou explanando aqui de uma maneira bem simplificada, tá? Além do ilíbe, o laser intravascular faz todo esse detox aí do sangue, diminuindo a oxidação, os radicais livres, enfim. Isso aí, viu? Muito bem, tirou o seu laser, né? E isso, garoto? Muito bem, muito bem. Segurou o patinho, mamãe, pra mim? Isso, muito bem, ó. Estou educando a sua ambiência, tá? Vamos, vamos. Tchau.